Música 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 Lembre-se mais da fúria e vã É muito relaxante, olhe-se a todos, não é Vai e cá, vim e se me olharem Memorias que não me mal acostum Saber que sim de governo Lembre-se mais da fúria e vim e se me olharem Lembre-se mais da fúria e vim e se me olharem Saber que sim de governo Lembre-se mais da fúria e vim e se me olharem Jọ mais da fúria e vim e se me olharem Amém.